Frango a pizzaiolo! A receitinha de hoje é uma ótima opção para você fazer no almoço ou jantar e além de gostoso, é bem prático. Bora começar! Estou utilizando 4 filés de frango, aproximadamente 300 gramas. Vou colocar 2 dentes de alho. Vou acrescentar também o suco de meio limão. 1 colher de café de colorau. 1 colher de café de tempero baiano ou cominho. 1 colher de café de orégano e 1 pitada de sal. Lembrando que esses temperos são a gosto. Misturei tudo muito bem e deixei marinando por 30 minutos, mas se você preferir, pode preparar na hora. Em uma frigideira pré-aquecida, vou adicionar azeite. Acomode todos os filés. E vá virando até que ele frite totalmente os dois lados. Eu gosto do frango bem douradinho, bem fritinho, então eu vou apertando também para que ele dore dos dois lados. Esse frango fica com sabor incrível. E se você não gosta de utilizar o molho de tomate, você pode fazer sem. Estou deixando a fotinho aqui de como fica. Agora que o nosso frango já está bem fritinho, vamos retirar. E na mesma frigideira, estou adicionando 1 colher de sopa de tempero caseiro, que eu vou deixar o link aqui para vocês e também no card. Mas você pode utilizar algum outro tempero da sua preferência. Estou colocando meio sachê de molho de tomate. Vou acrescentar uma pitada de sal e uma pitada de açúcar, para tirar a acidez do nosso molho. Vou colocar novamente os filés de frango. Acrescente 100 ml de água. Azeitonas a gosto. Rodelas de meio tomate. Se você já estiver gostando da receita, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber todas as receitas que eu postar aqui. 1 colher de café de orégano. Acrescente 150 gramas de mussarela. Aqui eu estou colocando picada. Queijo ralado a gosto. Estou colocando 1 colher de sopa. Tampe e deixe em fogo baixo para derreter a mussarela. Conheça outras receitinhas deliciosas aqui do canal. Vou deixar uma playlist no final do vídeo para vocês. Esse foi o resultado do nosso frango a pizzaiolo. Como falei, se você preferir, pode deixar ele sem molho, que também fica uma delícia. Espero que você tenha gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal para receber outras receitas também. Deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou, porque é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe sua receita nas redes sociais e me marca. O link tem aqui para vocês nos comentários e também na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!